Obrigado por te teres inscrito na nossa guest list e vemos-nos então no Pachá, no dia 4 de julho. Mas antes de tires embora, por favor vê o vídeo que eu tenho para ti, a mensagem que eu tenho para ti. No dia 25 de julho, nós vamos fazer em Barcelos um workshop grátis de Kizomba. Sim, é totalmente grátis e vai ser no dia 25 de julho, que é um sábado, das 4 às 5 da tarde, na central de caminhonagem. Este é um workshop que vai ser a nossa segunda edição. A primeira foi um grande sucesso e já foi no dia 30 de junho, ou melhor, 30 de maio, e agora vamos fazer novamente no dia 25 de julho. Por isso contamos contigo e se quiseres inscrever é muito fácil. Basta clicares no botão em baixo, novamente deixa o teu nome e o e-mail, porque são inscrições diferentes e desta forma ficas automaticamente inscrito neste workshop totalmente grátis de Kizomba. 25 de julho, das 4 às 5, na central de caminhonagem de Barcelos. Ok? Contamos contigo. Clica no botão em baixo e até breve. Tchau, tchau!